Por falar em PROCON, em fiscalização, o Israel tem informações pra gente do PROCON, só que com relação a uma pesquisa que foi realizada, já que na próxima terça-feira é o Dia Internacional da Mulher, né? Muitas mulheres certamente vão receber flores. Por conta disso, o PROCON fez um levantamento do preço de flores aqui em Três Lagoas, Israel. É isso mesmo, Ana. Bom dia novamente. Bom dia a todos. Como você mesmo disse, na próxima terça-feira, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, o PROCON aqui de Três Lagoas realizou uma pesquisa em 14 estabelecimentos comerciais, sendo floriculturas, estúdios de beleza, lojas de comércios médicos e também as perfumarias, para saber aí os valores, né? Já que nessa data, muitos homens, empresas, costumam aí presentear aí essas mulheres tão especiais em nossas vidas. Essencial na vida de um homem é uma grande mulher, viu, dona Ana Cristina? Bom, então o PROCON pesquisou e divulgou essa pesquisa. O buquê de rosa, de 12 unidades, o mais vendido, né? O mais comum, ele varia aqui em Três Lagoas de R$ 118,00 a R$ 150,00, Ana. Bom, também foram feitas pesquisas nas cestas, café da manhã completa, que varia de R$ 130,00 a R$ 160,00, desculpa. Já no parte de serviços, né? De beleza, hidratação, cabelo, essas coisas, tudo mais, né? Mulher gosta, né? De ir na manicure, fazer ali aquela hidratação no cabelo, luzes, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes, mas que a mulher gosta de se embelezar e deve se embelezar. O serviço é encontrado aí de R$ 75,00 a R$ 200,00 entre o salão aí aqui de Três Lagoas. Se alguém pretende fazer o serviço de unhas, né? A manicure como presente, a faixa de valor é de R$ 25,00 a R$ 28,00 aqui em Três Lagoas. Então, novamente, né? Sempre é válido, por mais que nós estamos vivendo aí numa situação econômica difícil, mas os homens aí devem sim presentear aí as suas mulheres especiais com serviço, com flores, com jantar, enfim. Porque no dia 8 de março é o dia internacional da mulher e atrás de um grande homem existe uma enorme mulher. Tá certo, Ana? Então tá aí a pesquisa.